Vamos lá então, deixa eu me concentrar aqui. É, caraca, né? Hoje foi um dia cansativo, mas valeu a pena sair da periferia, da favela, vir pra cá, pra praia, pra sul, pra cabana, essa linda paisagem, naturalmente, bela viagem, proporção da imensidão das águas do mar, Deus Paisão fez tudo isso pra nós valorizar mesmo. O dia foi cansativo, descansar um pouco, né? Pensei a espampa, é necessário flutuar, viajar, valorizar, pensar quanto é bom respirar e valorizar essas vidas, essa liberdade, essas lindas paisagens. Mas também coisas que acontecem que se tornam engraçadas, a tampa que pôr por causa do vento, é possível correr atrás, tampa do isopor, vem de todos os açaíes, tá bom. E melhor ainda, essa inspiração da brisa do mar, a linda imensidão, essas águas, lindas montanhas, lindas naturezas, lindas belezas, paisagens, me deu a aspiração de cantar, fazer um som, é isso que eu vou fazer, rimar, poder da voz, força da expressão, é isso, JN. Então vai, menor. Vai que fluir, é, pode crer, nação, que faz parte dessa cidade tropical, belo cartão postal, rio, 40 graus, total, radical, no esporte total, assim, molequim, um rap desde pequenininho, criado a periferia, é, gueto, favela, tem beco e viera, tem gente boa também, vivem nelas, e tem a praia natural, do cartão postal, em Copacabana, tem, na areia, castelo de areia, no mar, várias sereias, e também, tem gente bacana, com certeza, tem gente com grana, e sem grana, que é mais feliz, tem trabalhador, que trabalha por isso, o sol nasce para todos, e o paizão, Deus, que é nosso poderoso chefão, nosso melhor patrão, fez o mar, e a imensidão, fez natureza, beleza, com certeza, lindas, mulheres tropicais, na cidade radical, Rio, 40 graus, acho que tá, total, é assim, na cidade tropical, que não tem fim, beleza natural, paisagem radical, esporte, quente, total, mil graus, é assim, que me deu, inspiração, no momento de me expressar, com o poder da voz, na força da expressão, JN, muita fé em Deus, no coração, nas criancinha, que é o futuro da nação, é o papo quente, ideia consciente, guerreiro do gueto, forte, sobrevivente, contrariando as estatísticas, sempre, mas falar, do momento presente, sim, 380 graus, total, natural, na cidade tropical, pelo cartão postal, Rio, de Janeiro, assim, tem fevereiro, que relembra, felicidade, carnaval, paisagem total, as gringas se enlouquecem, vem e jamais não se esquece, de curtir, a imensidão das águas do mar, do alto da montanha, admirar, proporção da perfeição, lindas paisagens, que Deus paisão, constituiu, criou, pela sua perfeição, pra nós valorizar, curtir a vida, freedom, sim, que faz parte da liberdade, da felicidade, que se conquista, jamais se compra, por isso que sou feliz, que trabalho, sempre, desde pequenininho, aprendi, assim, valorizar meu pai, e honrar minha mãe, pra que meus dias, se prolonguem nessa terra, nessa vida louca, que até, é muito boa, as vezes se torna pouca, por alguns, que não sabem escolher, e se desviam no bom caminho, quantos que, nesse momento, querem estar, nessa terra presente, nesse bom lugar, praia, mar, natureza, paisagem, para e reflita, e valoriza a sua vida, a sua liberdade, é, pode crer, pô, valeu né, foi muito bom mesmo, lembrar do mar, de Copacabana, Ipanema, voador, recreio, barra, vários lugar, e bem melhor, ter uma prancha, aqui, pra surfar, esporte radical, lembrar do SK8, navega, com certeza, o skate, e o que mais já tem, é a exposição do alto da montanha, tem que ter atitude, coragem, pra do alto da montanha, agilidade, e força, pra escalar, quando alcançar, esse topo da montanha, coragem, pra saltar, de parapente, e asa delta, pedra da gávea, da vixa cinesa, que beleza, com certeza, e assim, quando estiver bem perto, freedom, sobrevoando com as asas, a proporção da perfeição, liberdade, pô, é, muito bom, valeu então, agora eu vou partir, vou ter que voltar, pro lugar, do meu lar, que faz parte da periferia, do gueto, da favela, vou que vou, fui, no fluxo, ó, do gueto, 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 do gueto,